De acordo com a Lei Complementar nº 207-79 avos, poderá ser aplicada pena de demissão a bem do serviço público nos casos de exercício de advocacia administrativa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 75. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público nos casos de, inciso nono, exercer advocacia administrativa.